Olá, pessoal! Tudo bom com vocês? Hoje eu quero estar mostrando pra vocês essa caixinha da felicidade que acabou de chegar. Olha, gente, quanta coisa linda! Isso aqui, gente, é a alegria de toda artesã. Quando chega uma caixa assim repleta, nossa, a gente fica muito feliz, muito feliz mesmo. Pra quem acompanha aqui o meu canal, sabe que há uns três meses atrás eu fiz uma cirurgia. E como eu sou microempreendedora, então eu entrei no INSS e aí eu consegui receber. Demorou um pouquinho? Demorou, mas recebi, graças a Deus. E aí eu peguei uma parte desse dinheiro e eu investi em pérolas. Pensando já no final de ano, porque final de ano vende bem, a gente tem bastante encomenda de chinelo. E eu precisava, eu precisava de pérolas, né? Então eu investi aqui nas pérolas. E aí eu vou estar mostrando tudo pra vocês. Eu comprei, gente, no site do Senhor Chinelos. E eu amei, gente, eu amei a qualidade das pérolas. Olha, que cor mais linda, as cores são bem vivas e são pérolas ABS, né? De primeira qualidade, então, sim, muito boa. Aí eu vou estar mostrando pra vocês aqui o que eu comprei. Veio pacote assim, ó, de 250 gramas e veio pacotinho pequeno de 50 gramas. Ó, esses que eu vou estar mostrando primeiro é tudo de 250 gramas. Peguei esse azul turquesa. Olha o amarelo, gente, que lindo. O amarelo pra fazer o girassol, que lindo. É, número 8. Rosa chiclete, número 6. Olha, as cores estão maravilhosas, gente. As cores estão muito bonitas. Número 6, rosa chiclete. Marrom, número 8. Azul, azul royal, número 4. Azul royal, número 8. Craquelada 10, preta. Número 4, preta. Número 4, vermelha. Essas, essas número 4 aqui, eu uso bastante pra fazer os chaveiros de letras, né? E os chaveiros de time de futebol também. Usei a número 4. Marfim, número 8. A branca, gente, a branca foi a que eu peguei mais, porque a branca é a que eu mais uso. Então, aqui, ó, tem duas vezes de 250. Então, no caso, tem 500 gramas aqui e 500 gramas aqui. Então, deu 1 quilo de branca, número 8. Comprei bastante, porque essa é a que eu mais uso. Número 6, branca. Marfim, 10, craquelada. Branca, 10, craquelada. Rosa chiclete, número 8. Vermelha, número 6. Verde, número 6. Essa verde aqui, eu uso bastante, né? Pra fazer as folhinhas do girassol. Preta, número 8. Eu peguei esse pacote aqui, ó, de bolinha irisada. Essas aqui é mais, é pra fazer pulseira e colarzinho, olha. Elas são lindas. Lindas, maravilhosas, olha. Que perfeitas. Aí, eu peguei 250 gramas dessa, que ela vem assim, sortida. Dois pacotinhos, ó, de 50 gramas da branca, número 4. Olha que linda essa aqui, gente. Ela é mesclada. Olha o azul, que lindo. Maravilhoso. Isso aqui, pra fazer colar e pulseira, vai ficar maravilhoso. Rosa chiclete, número 4. Azul royal, 10. Vermelha, 10. Preta, 10. Verde, 10. Craquelada rosa pink, 10. Craquelada verde, 10. Craquelada rosa bebê, 10. Amarela, número 4. Marrom, craquelada, 10. Esse marrom aqui, tipo um café com leite, também número 10. Azul, irisada. Branca, irisada. Gente, essa branca aqui tá maravilhosa. Tá muito, muito linda, gente. Linda, perfeita. Essas, essas irisadas, são todas pra fazer colarzinho e pulseira. É, salmão, irisada. Vermelha, irisada. Rosa, olha que rosa mais lindo. Mesclado também. Rosa, assim, um rosa bem clarinho com rosa chiclete. Lindo. Maravilhosa essa pérola. Amarela, 10. Vinho, irisada. Rosa, irisada. 10, rosa bebê. Número 4, rosa bebê. Vocês viram? Peguei bastante pérola, bastante pérola mesmo. Aí, aqui, ó, tem... Tem 10, 10 tiara encapada. Peguei uma colinha Brasco Plaste, só que eu me arrependi, porque veio a pequenininha. Podia ter pegado a tubo grande, né? Mas, agora já foi. Peguei strass de costura, aqui tem 144 strass. Esse aqui é bom pra fazer o miolinho das flores. E esse de costura, ele é bem mais... É, bem mais fácil pra... Pra aplicar. Peguei três pingentinho, ó, dessa santinha. Peguei esse rolo aqui de fio. Esse aqui é o fio de nylon 030. Que é o que eu mais uso. Eu uso ele pra fazer os chaveiros. E uso ele também pra fazer as flores. Então, eu uso bastante esse tamanho. Aí, eu peguei um rolão, ó. Aqui não fala quantos metros, mas fala que é 250 gramas. Mas, eu creio que acho que aqui tem mil metros. Porque aquele rolinho pequeno que eu costumo comprar, ele tem 100 metros. Então, aqui eu creio que tem mil metros. É muita linha, né? Nossa, vai durar muito, muito, muito mesmo. Peguei esse fio de cetim. Mais conhecido como rabo de rato. Esse aqui é de um milímetro. Peguei o preto. E peguei um azul royal. Peguei também chinelo, gente. Eu até abri um aqui, ó. Pra mim ver a qualidade. Olha, ele é da marca Senhor Chinelo. Eu gostei bastante. Ele é bem macio. É lógico que ele não é a mesma qualidade do Havaiana Top. Não é. Mas, ele é bom também. Eu achei ele bem macio, ó. Aí, eu comprei esse vermelho, 37,38. Comprei esse amarelo também, 37,38. Comprei um azul, 39,40. E peguei um rosa, 35,36. E aí, de brinde, eles me mandaram uma lonita. Olha que linda, gente. Eu já até medi. Vai dar pra fazer um par de chinelo certinho. E se eu fazer bem certinho, acho que ainda sobra pra me fazer um lacinho. Um lacinho pra cabelo. Tipo, pra fazer um conjuntinho com chinelo. Nossa, vai ficar lindo. Gostei. Aí, essa lonita veio de brinde. E aí, vem também, ó. Esse cuponzinho aqui é de flips. Pra você juntar flips. Que aí, você pode trocar por brindes. Aí, aqui tá explicando certinho como que funciona. E aqui é o agradecimento pela compra. Mas, gostei. Gente, eu amei, amei a minha compra. Amei mesmo. Vai dar pra mim fazer muitas coisas lindas. Quero tá fazendo esses chinelos. E aí, depois, gente. Eu vou mostrar pra vocês muitas novidades. Feito com essas pérolas no chinelo, chaveiro, tá bom? Aguardem. E agora, pessoal. Eu vou organizar as pérolas ali na minha prateleira de vidro. Onde eu guardo as pérolas. Depois que eu organizar tudo. Eu vou fazer um vídeo mostrando pra vocês ali. A minha prateleira de vidro. Onde eu guardo as minhas pedrarias, tá bom? Aí fica pra um outro vídeo. Um beijo enorme no coração de todos. Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar um like, tá? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.